Música Encontrou uma abertura no piso ou na laje da construção? Não deixe de tomar uma atitude! A solução está fácil, fácil. Escolha o guarda-corpo ou o assoalho provisório sem frestas. Todo sistema de proteção coletiva deve ter projeto de execução de acordo com as etapas da obra, as especificações técnicas que entram em jogo e o cronograma da instalação das medidas preventivas. Todos esses documentos fazem parte do PCMAT. A prevenção de acidentes está no dia a dia. Terminou o serviço no poço do elevador? Não esqueça o detalhe que pode salvar vidas. Isso também vale para outras aberturas. O certo é manter cada uma delas sempre tampadas. Se o objetivo é evitar a queda de pessoas, a proteção deve resistir a esforço vertical de no mínimo 150 kgfm por metro linear no centro da estrutura. Mas se a intenção é proteger áreas de circulação de veículos ou cargas muito pesadas, a história é outra. Você deve calcular para cada caso qual o esforço necessário. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. Seguindo o passo a passo.